A Polícia Federal cumpriu mais de 30 mandados de prisão hoje em 4 estados. Aqui em Rondônia, as investigações começaram depois que um carro foi apreendido com dinheiro falso, há 3 anos. Ao todo, 138 policiais federais cumpriram 35 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. Uma operação simultânea em Rondônia, Acre, São Paulo e Mato Grosso. As investigações tiveram início no ano de 2010 a partir da apreensão de mais de 3 milhões de reais em cédulas de 50 reais falsificadas. Todo esse dinheiro foi encontrado dentro de um carro furtado e clonado no município de Candeias do Jamari. A partir daí, as investigações não só apontaram a falsificação do dinheiro, mas diversas outras fraudes e falsificação de documentos. No meio estelionato, a formação de associação criminosa e fraudes no comércio em geral. Eles conseguiam financiamentos nos bancos e a questão dos precatórios. Então, tudo que o documento falso pode proporcionar a um criminoso, eles se utilizavam. O prejuízo é muito alto. Chega a casa de quase dezenas de milhões de reais. Além disso, advogados que também faziam parte da organização criminosa, encaminhavam ações à Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. A atuação das fraudes cometidas no Poder Judiciário se resumiam a basicamente os advogados ingressarem com ações com suporte em documentos falsos. Com isso, conseguiam induzir o Poder Judiciário a erro e obter um locupletamento ilícito por conta disso. Entre os presos em Porto Velho e Candeias do Jamari, estão nove advogados, empresários e uma jornalista. A Polícia Federal ainda não divulgou a lista com os nomes dos presos. Até agora, foram presas 26 pessoas dos 35 mandados de prisão. 19 suspeitos são de Rondônia, 5 do Acre, um de São Paulo e outro de Mato Grosso.